Antes de sair de casa nesse período de férias para viajar, é importante deixar a residência protegida para reforçar a segurança. E a Polícia Militar realiza a Operação Férias Seguras. Você vai ver na reportagem orientações simples que podem fazer a diferença. O verão. Esta época do ano é a preferida para curtir com a família em uma praia e aproveitar para recarregar as energias. Mas o viajante que vai ausentar de casa deve precaver para evitar surpresas indesejadas, reforçar trancas e fechaduras, verificar a cerca elétrica e alarmes. Mesmo de longe, seu Emerson monitora o imóvel pelo celular e mantém outras táticas. Deixando os vizinhos atentos da nossa viagem e ao mesmo tempo deixando uma pessoa em nossa casa, além de acompanhar com equipamento de segurança, que é uma câmara, para nos informar para as devidas medidas, se acontecesse. Mas até hoje, graças a Deus, não. A Operação Férias Seguras acontece do dia 1º de janeiro a 28 de fevereiro e tem o objetivo de prevenir e coibir crimes contra o patrimônio, tendo em vista que este é um período onde as pessoas se ausentam de suas casas e vão atrás de praias e também passar férias com a família. O que de maneira indireta ou indireta, acabam atraindo a ação de criminosos. Nesse caso, a Polícia Militar também conta com um reforço, com um esquema, um planejamento mesmo, para poder estar aumentando o policiamento nas ruas, dando dicas para esses moradores, reforçando as redes de vizinhos. Então a Polícia Militar trabalha com essas redes de vizinhos e com isso aí dando dicas, reforçando isso para que possa segurar e evitar que essas casas sejam furtadas. A Polícia Militar dá dicas de segurança e esclarece que deixar luzes acesas por um longo período já foi um bom truque. Isso foi o tempo que era interessante, que evitava algum tipo de delito. Hoje, aquela luz ficando acesa direto, ela até denuncia que aquela casa está vazia. A questão das correspondências que ficam ali se acumulando. Nós temos também casas em que tenha visão do lado de fora, como grades e portões, em que tenha bens e objetos visíveis no interior da residência, na parte da garagem, ou que seja ali que esteja chamando a atenção. Isso tudo acaba se tornando um chamarisco para os marginais. A boa opção é avisar os vizinhos sobre os dias que o morador vai ausentar de casa e manter contato com parentes para visitar o endereço. A gente está num tempo hoje que muitos vizinhos às vezes nem se conheciam. Então isso propicia esse conhecimento. Que aí com esse contato com o vizinho tendo confiança, sim, é uma boa política que possa fazer um contato com o vizinho, que ele possa estar observando a sua residência, qualquer normalidade, entrar em contato com a Polícia Militar. E aí sim isso funciona e tem dado bastante resultado. A gente vem aí já numa descendente em relação aos números, desde o ano de 2020, com essas estratégias que vêm sendo feitas pela Polícia Militar. A Operação Férias Seguras acontece em sequência ao período de festas, com o efetivo executando rondas para que o patrimônio não seja alvo de criminosos. O intuito dessa operação é justamente prevendo as viagens, um período de férias escolares, férias em que as pessoas realmente deixam suas casas, suas residências e vão aproveitar esse período. A orientação é que realmente possa ter uma pessoa de confiança, que vá recolher as correspondências, que possa estar indo na casa, verificando se está tudo ok. E qualquer caso de necessidade de emergência, acionar a Polícia Militar.